Salve, salve suas lendinhas, cabeça de pirar o cu, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudo do Xiaomi Redmi Note 8. Comigo tá tudo de boa na lagoa, graças a Deus, que papai do céu abençoe cada um de vocês e suas lendas. Trouxe videozão aqui pro Xiaomi Redmi Note 8 assim que o Free Fire atualizou. Chegou nova atualização, tome, arregacei configuração pra vocês. E nesse videozão aqui eu preparei novas configurações atualizadas, né, depois da atualização do Free Fire. Isso mesmo, depois da atualização pro seu Xiaomi Redmi Note 8. Então, seu fedorzinho de cueca de Nobru, se você tá com dificuldade aí de subir capa no seu Redmi Note 8, já quero convidar você pra tá assistindo esse videozão até o final que o Major Play Gamer preparou configurações de sensibilidade, DPI, tudo, mano. Videozão completo esse ano demais pra tá fortalecendo, tá ajudando vocês a subir capa. Vem comigo! Esse é o seu cabecinha de cueca do Ben 10. Vamos lá, tropa. O primeiro passo aí eu vou tá ensinando a vocês, né, a grande maioria já sabe, mas sempre tá chegando uma galera nova aqui no canal, às vezes a galera acaba de comprar o telefone. Eu vou tá ensinando a vocês a tá ativando as opções do desenvolvedor. É simples, rápido e fácil. Vocês vão vir aqui em Sobre o Telefone, essa primeira opção versão do MIUI, vocês vão clicar umas 5, 6 vezes seguidas até aparecer a mensagem Você Agora é um Desenvolvedor. Depois, tropa, a gente vai tá abrindo aqui as configurações adicionais e vai abrir as opções do desenvolvedor que a gente acabou de ativar, beleza? Abrindo as opções do desenvolvedor do seu Xiaomi Redmi Note 8, vocês vão vir aqui nessas 3 animações de janela, transição, duração. Tropa, isso aí não tem utilidade nenhuma, por isso que todos os vídeos eu recomendo vocês deixarem desativada, beleza? Pra tá melhorando o desempenho, evitando queda de FPS no seu Xiaomi Redmi Note 8. Menor largura é a DPI que vocês vão tá testando e treinando. Tropa, eu vou tá soltando duas opções de DPI, 650 ou 555. É as duas opções de DPI pra você tá testando e treinando no seu Redmi Note 8, depois dessa nova atualização do Free Fire. Quando for jogar o limite de processamento em segundo plano, deixa no máximo 3 processos. Todos os vídeos eu falo pra vocês, isso é pra limitar a quantidade de aplicativos, programas que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você joga o seu Free Fire, beleza? Partindo agora pras configurações de acessibilidade, vocês vão puxar pro lado, vem aqui em Visual, ativa essa opção Remover Animações também pra melhorar o desempenho. Puxar pro lado aqui, tropa duas vezes e vocês vão vir nas configurações de físico. O atraso ao tocar e pressionar, vocês vão marcar essa primeira configuração, que é o curto, tempo de permanência ou atraso antes do clique, arrasta tudo pro mínimo, beleza? Suas lendinhas retornam e vocês vão tá ativando a opção cursor do mouse é grande. Todas essas configurações que eu acabei de passar pra vocês ficam em acessibilidade do seu Xiaomi Redmi Note 8. Retornando aqui nas configurações adicionais, vocês vão vir em Diome Entrada, configuração da velocidade do cursor, vocês podem tá deixando padrãozinho no máximo, beleza? Pra quem gosta de tá utilizando essa configuração, quem sente diferença. Beleza? Vocês podem tá entrando, deixa tudo no máximo. Agora a gente vai tá retornando e vocês vão tá abrindo as configurações de tela do seu Xiaomi Redmi Note 8. Aqui ó, retorna, abre as configurações de tela, vocês vão vir aqui no tamanho do texto. Quando vocês forem jogar, tropa, pode deixar no mínimo, beleza? Como eu recomendo em quase todos os vídeos aqui do canal. Retorna, vai vir aqui nas opções de modo de tela cheia, procura pelo Free Fire. Se tiver desativado, vocês podem tá ativando o Free Fire em modo de tela cheia no seu Xiaomi Redmi Note 8. Beleza? Suas lendinhas capudas. E antes de tá soltando pra vocês aí as configurações de sensibilidade, beleza? Pra você tá testando e treinando com as duas DPI que eu soltei pra vocês, pro seu Xiaomi Redmi Note 8. Aquela famosa sense cheatada, tropinha. Que você só vai grudar vermelho, configuração do botão de tiro. Quem já é veterano aqui do canal sabe, eu não enrolo muito pra tá soltando as configurações pra vocês. Ó, um videozinho de seis minutos, pura configuração. Só vou parar aqui rapidão, tropa, pra tá convidando aí você que ainda não é inscrito aqui no canal Major Play Gamer, você que é novo, chegou aqui hoje, mano. Hoje, clicou, tava pesquisando aí sensibilidade e DPI pro seu Redmi Note 8. Encontrou esse vídeo, esse canal. Vem fazer parte, tropa. Eu falo isso porque a grande maioria pega as configurações, vai embora, esquece de se inscrever, deixar o like. E isso acaba lascando um pouco o conteúdo, o canal, a tá desenvolvendo, a tá crescendo. Então, suas lendas, é de graça. No máximo em quatro segundos vocês conseguem minimizar o vídeo aí, não precisa nem pausar. Clica no botão de inscreva-se e deixa o like, beleza? Vamos pra sense. Então, tropinha, como eu tinha dito, nessa sensibilidade vocês podem estar testando e treinando pra qualquer uma das duas DPI pro seu Xiaomi Redmi Note 8. Escolhe alguma das duas DPI que eu soltei lá no início do vídeo, entra no Free Fire e pode regular essa sensibilidade, beleza, tropinha? Geral na 95, ponto vermelho no 100, mirador X na 92 e 4X na 95. Como eu falo em todos os vídeos, pra geral aí não ficar com dúvida, principalmente quem tá chegando aqui agora, a WM olhadinha eu deixo no zero, mas essas duas opções vocês podem regular da sua maneira. Se você utiliza a WM ali no 50, a 45, olhadinha você bota no 10, sei lá, enfim, pode tá deixando aí padrãozinho que não vai tá interferindo nas outras configurações, beleza? E também como eu sempre falo pra vocês, tropa, se você colocou essa sensibilidade, não se adaptou, não curtiu, calma, não perde toda a configuração que eu passei pra vocês. Escolhe alguma das duas DPI, entra no Free Fire e coloca a sensibilidade do Free Fire e tudo no 100 e você vai regulando a sua sensibilidade, onde eu sempre aconselho a ir abaixando de dois em dois, até você encontrar o ponto certo, o ponto ideal da sua sensibilidade pro seu Xiaomi Redmi Note 8, beleza? É uma segunda opção. Botão de tiro, como vocês podem ver, 50 padrãozinho. Qualquer dúvida, o link do meu Instagram na descrição. E é isso, tropa, vídeozão de melhor sensibilidade e DPI atualizada pro seu Xiaomi Redmi Note 8. Espero que vocês tenham curtido, tamo junto e valeu!